Ele é zagueiro, ele é bonito, é capitão, é cheiroso, já teve passagem pela seleção brasileira, e beija bem, nossa mano, grava isso, grava isso, grava, aperta a ré aqui, vai comendo que a gente começa a perder dignidade no começo da carreira, não, vai lá, gravando, ele é zagueiro, ele é bonito, ele começou a carreira no Curitiba, ele é cheiroso, ele chegou a jogar na seleção brasileira, é o capitão do Palmeiras, ele é Henrique, corta, é, vamos fazer diferente? Fala galera, Esteban nas quatro linhas, tá com um quadro novo, que se chama resenha nas quatro linhas, que nada mais é do que uma conversa muito descontraída com os jogadores, nossa equipe se desloca normalmente aos centros de treinamento, e a gente bate um papo, fugindo daquelas questões costumeiras que são feitas para os jogadores, Henrique, fala pra gente como é ser o zagueiro mais bonito do Brasil, hein? O resenha nas quatro linhas nada mais é, é que o bate-papo mais descontraído com os jogadores, como que é pra você, por exemplo, vai no supermercado e vê um cara com a sua camisa, o seu nome na camisa, dá uma sensação diferente? E nesse treinamento, você treinou dois meses com o Barcelona, dá pra ver que o Pepe Guardiola, ele era diferenciado mesmo? E a gente acaba vendo até uns vídeos na internet do treino de bobinho do Barcelona, a gente até assusta, você não deu uma assustada quando eu vi lá? Aproveitando a pergunta que pediram pra fazer, foi o nosso produtor boliviano ali, qual o shampoo que você usa? Mais um resenha, nas quatro linhas, hoje teremos, o zagueiro, capitão, com passagens pela seleção brasileira, meu nome é Henrique, zagueiro do Palmeiras, sou o próximo entrevistado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho